Bem-vindos, nerdinhos de todos, fãs de Zorjos! Aqui quem fala é o Ogro, a Season 6 chegou! Vamos ver o que Activision, na pele do seu estúdio, em Fidward, trouxe pra gente de novidades. A gente vai focar aqui nas mudanças para Warzone, né? Tem muita coisa do multiplayer e é legal, mas não é o foco principal deste canal. Então, p-date no mapa de Warzone, trazendo o sistema de metrôs. Nós temos novos operadores, Fara e Nicolai. Nós temos novas armas, a SPR-208, que é o nosso rifle mata-pombo. E também nós temos a Val, conforme nós já tínhamos cobrido aqui no canal. E provavelmente o p-date de meio de temporada vai trazer a escopeta AA-12, a escopeta semiautomática, né? Que também já vazou. Então, nós temos aí também o evento da assombração, né? A assombração de Verdansky, entre 20 e 3 de novembro, que é o evento relativo ao Halloween. Nova arma, novos modos, nova finalização do Morcego Vampiro. E é isso aí, a princípio. Novidades! As dozes estão nerfadas! Nerf na doze! Nerf na doze! Nerf na doze! Uma das primeiras novidades aqui. Bom, os modos da EBR, Quad, Trio, Duo, Solo, Plunder, que é o modo saque. O Armored Royale, que é o modo temporário que vai estar disponível. Vamos falar antes de qualquer coisa. Origin 12. Reduced very close damage in Warzone. Tá? Então, em inglês está dizendo que reduziram o dano a super curta distância no Warzone para a doze. É um pouco estranho reduzir o dano a super curta distância, até porque o uso da doze é para a super curta distância. Mas foda-se, né? Foda-se. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Origin 12. Ainda temos aí a R90 com barro de dragão. Tenho certeza que os malandrinhos vão tudo transicionar para a R90. Mas que bom que a Activision deu para a gente um demonstrativo de que eles estão atentos às dozes. Então, se a R90 começar a se mostrar um problema, eu tenho certeza que vai ser nerfadinho também. Uma coisa que salta aos olhos. Os caras não falam valores, né? Gostaria que eles dissessem de quanto foi a redução. 20%, 30%? Quanto que é o dano agora? Vai matar com uma bala? 2, 3, 11? Ninguém sabe. Reduziu o dano de super curta distância no Warzone. Ou seja, eu vou ter que ir lá no jogo e testar e trago para vocês logo na sequência. C4 nerfado. C4 nerfadaço, tá? Nerfadaço. Ó. Adicionado um pequeno delay quando você faz a detonação rápida. Agora um bip vai tocar e também reduzido a velocidade de jogar, né? Velocidade de arremesso inicial em 30%. Essa velocidade de arremesso, a gente não sabe se é a animação da velocidade de arremesso ou o projétil inicial em 30%. De qualquer forma, o C4 tá bem prejudicado aí. Talvez as granadas Semtex comecem a ver um pouquinho mais de jogo, tá? O C4 ainda é o dispositivo letal mais versátil do Warzone. Mas vejam, vejam. Se ele começar a ficar lento demais, mesmo tendo um alcance de explosão muito grande, mesmo sendo útil pra caramba, tendo um bom dano, a galera vai começar a dar uma transicionada, porque realmente no meio da trocação é bastante problemático. Veja que se você tem 30% de velocidade do projétil, né, reduzido, tudo indica que o C4 tem um alcance também bastante prejudicado, né? Essa bolsinha do C4 vai ficar bem pesada. Então pensem nisso. Talvez o C4 esteja perdendo espaço no meta por conta deste glorioso patch notes, perfeito? Aqui alguns fixos de bug, uma coisa interessante. Implementadas as mudanças pra ajudar a consertar o track de vitórias no Warzone. Tinha muita gente na live falando que não tava contando a quantidade de vitórias corretamente. E aqui PC. Improved Stability End Performance. Vamos rezar pra isso aqui ser verdade, né? Vamos rezar pra isso aqui ser verdade, porque puta merda, né? O tanto que o cliente crasha, o tanto que desconecta. E a performance que não tá nada boa, né? Nós todos temos percezões aí brutos, tão rodando a 80 FPS, pelo amor de Deus. Mas, boas notícias, boas novidades. E aqui nós temos o trailer oficial da Season 6. Mais um trailer, né? Já tinha acontecido o trailer anunciando ali a parte do metrô. Ó, mostrando ali as estações, né? Verdansky Center. Lost of Pass. Olha aí a parte do Armored Royale, né? Operação Cyber Attack. Mais Dominação. Esses são os mapas multiplayer, né? As mudanças multiplayer. Gun Fight. Esse jogo é tão bom, né, velho? Maranó Fera é maravilhoso. Olha o evento aí, olha o evento aí. Pensei que tinha acabado, nada a ver. Olha o evento, olha o evento. Cara, tudo indica que o mapa vai ficar escuro, hein? Tudo indica que o mapa vai ficar, se não de noite, né? Bem mais escuro. E aqui tá de noite. Cara, evento de Halloween, velho. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Um beijo do Ogro e até a próxima. Um beijo do Ogro e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí